A cunha menina mais uma pegadinha dos coros e agora é o Nicolas que vai matar a mãe dele de desespero Você vai ligar pra sua mãe Nicolas? Vou Vai dizer que tá namorando com o homossexual? Vou dizer que eu... É isso mesmo Então vamos lá, vamos ligar pra ela É a dona Lourdes né? Oi Mãe Oi Tudo bem? Tudo Então eu tô ligando aqui pra dizer que Tô tipo muito nervoso, tomei bolado E eu não tenho coragem de contar pra senhora né Que eu tô tendo um caso, eu tô querendo ir embora de casa Vou morar, vou morar e vou embora com ela, vou morar na casa dela hoje Essa pessoa Ela aceitou? Ah tipo não posso dizer que é ela né Mas ela aceitou você morar na casa dela? Ah eu tô meio tipo nervoso de contar Porque não é mulher Mas pera Não, escuta Mãe Essa menina aceitou você morar na casa dela? Não é menina É um menino? É um homem já feito Ah você virou gay? Ah eu tipo Sempre fui Nunca tive coragem de contar Sério? E ele vai te sustentar? Ah não sei Quem vai fazer o papel de homem? Você ou ele? Ah eu sou o passivo né É difícil pra me contar isso né Porque a senhora não gosta A senhora sempre reprovou isso Aham Tá Então quer dizer que ele vai te sustentar né Mãe Mãe fala com ele aqui Ah Fala com ele aqui Sabia que a senhora ia me adorar Eu sempre falei com ele Eu digo Nicolas fala com tua mãe cara E ele falava Não, não vou falar A minha sogra vai me aceitar A gente vai fazer Uma família linda Ah Por isso que a gente Você trabalha? Hã? Você trabalha? Trabalho Eu trabalho no salão Ainda bem Porque Nicolas não gosta de trabalhar Não gosta de estudar Não gosta de fazer nada Ah mas ele faz coisas tão maravilhosas Que a senhora não sabe Então ele vai ser de goloa né Tá ligado né Ah não querido Eu não sou dessas não Eu sou Eu sou uma mulher de casa Eu sou mulher de trabalho Pra casa E assim O Nicolas me adora E ele faz umas coisas tão legais comigo Tá Mas ele não gosta de trabalhar Então você vai sustentar ele? Olha Eu vou sustentar E além de tudo Eu sou cozinheira De mão cheia Eu sei fazer um bolinho de chuva Que a senhora vai adorar comer Sabia? Ah Igual o meu Acho que eu não faço não E até hoje não encontrei ninguém Que faz um bolinho de chuva igual o meu Pergunta pro Nicolas Pergunta pro Nicolas Se o meu não é melhor O meu bolinho de chuva não é melhor Que o da tua mãe Nicolas Com certeza né Eu adoro bolinho de chuva Ah Eu como tudo que ele faz Ele é traíra Porque ele falou que ele gosta do meu Tá Oi Ele falou que gosta do meu bolinho Então ele é traíra Eu não gosto do senhor Eu sempre enganei a senhora Eu sempre gostei tudo mais dele Chora Então Então é o seguinte ó É Não tem nada que a vida dos outros Respeito Entendeu? Agora Ah Tchau Ô mãe A senhora vai me negar mãe Oi Mãe Oi Então Para Nicolas Você Você quer falar com ela por que de novo? A gente vai passar aí mais tarde Pra pegar as roupas do Nicolas Tá Ele vai morar comigo aqui em casa Tá bom O negócio é o seguinte dona Luísa A senhora não tá falando com o baitolo não A senhora tá falando é com um caba muito macho É Tonde os couro que tá falando aqui viu A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro Mas a senhora tava desconfiando que seu filho era meio gay mesmo Não tava não Bom Tá meio indeciso Niclo Tá doido Eu sou doido É pra eu prestar uma homenagem à senhora Dizer que ele ama muito a mãe dele Diga aí macho Fala aí Mãe Então Eu posso não demonstrar Mas eu te amo de todo o coração Que tudo pode dar certo entre nós A gente briga A gente Mas a gente se ama E ama a senhora E ama eu também Tá borrachada Tchau Era uma trollagem né Era uma trollagem né